Boa noite, nós somos do Corocidade de Ponta Grossa e viemos defender a música Espelho. Acreditamos que o palco é sempre um espelho, o artista é o reflexo do que o povo quer dizer e muitas vezes não sabe como dizer. E o público é o reflexo para o artista, do que o artista quer fazer, mas que sozinho é sem sentido. A Criança Sobre a fantasia, luz e sombras deste altar, sobre o palco de ironias, seus promessos vão alçar. Vivo uma vida inventada, refusão e calmaria, sinosa e longa estrada, lacidão e euforia. O artista quando jovem age em arte o coração, com delírio deslumbrante, é real, é ilusão. Neste espelho de narciso, que sua obra faz criar, meu artista com seu toque, é o tempo estancar. A Criança 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 A Criança